Música 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 Aqui é a diretoria Aqui é Salão de jogos Salão de jogos Vou mostrar tudo Vocêsientem E aqui é Aqui é a Unifesta, essa é o like, compartilha o meu canal, e aqui é a banheira aqui do salão, e aqui, aqui é o outro salão de festa, aqui é o salão de festa, aqui é a plaza, e aqui tem uma piscina, tem duas piscinas, uma criança, aqui é o dióxido do churrasco, e aqui é obrigatório usar máscara, atenção, aqui é a dedução rasqueira, que atenção, cuidado ao tomar a área de informação e prodigio da frasqueira, perigo, acidente, tem acidente, aqui é a pia, aqui coisa para levar para a churrasqueira, aqui está melado, tem alguém já fez churrasco aqui, tem salão, tem tudo, é isso, tem, vou mostrar, água, torneira, um outro fogão, colocar aqui, as bebidas Coca-Cola, que não, é que eu, numa parte aqui, mas não sei, significa isso, para o nosso tour, meu tour, do ser Youtube, famoso Youtuber Matheus Barbosa, aqui é o jardim, ó, pessoal mal educado, desse copo de plástico no chão, uma bela educação que você tem, ó, outro papel ali, mal educado, pessoal, teve festa ontem aqui, ó, teve festa aqui, bexiga, e é isso, vou mostrar mais para vocês, aqui, ó, os banquinhos, ó, as pessoas vai, as pessoas vai para a festa, aqui, ó, a quadra, é, só falar com a pessoa aqui da direita, da, do porteiro, aqui, ó, a direita, da, do porteiro, aqui, ó, o pessoal fica cuidando da porta da UFC, eu pensei a entrar aí, né, seus meninos jogando lá, ali, o parquinho, mostrar de lado, ali, ó, ali, o parquinho, ali, ó, o parquinho, ali, ó, velho, vamos ler, vamos lá, nasá, de, tênis, Tem um tênis Olha aqui, é ruim E aí também? Sabe? Como? Estou gravando Aqui O pessoal está jogando vôlei Vôlei Estou fazendo um tour Pelo UFC Fazer um tour, gravando Aqui o pessoal está jogando vôlei Estou gravando Tem um canal no Youtube Aqui o setor de esporte, galera Youtube Setor Vou mostrar Vou mostrar Tem mais dois salões de festa Aqui é o vestiário Não posso mostrar Aqui, ó Proibindo entrada de máscara Vou entrar Vou colocar a máscara Aqui, a área de tênis, ó Testonar aqui Gravando A área de tênis Ali em cima a aula de dança Tudo bem tranquilo O bairro está fechado Aquele do bairro do Getúlio Aqui Estou gravando Aqui Estou gravando Estou gravando Aqui é o Salão de festa Salão de festa Com 50 pessoas aqui Aqui Salão de festa E Aqui Aqui é a piscina Olha aí Aqui é a piscina A área da piscina E agora eu vou mostrar O mais legal A gente faz bastante exercício Aqui Ah, não mostrei o negócio aqui Ali É a piscina das crianças ali, ó Dos pequenos Dos menores Aqui Ih, está cadeado Gravando Entrou Fecha Você nem fecha Falta de... Fechar é falta de educação Aqui 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 é a Piscina Piscina, galera Piscina Aqui é A área Do O bar Aqui é O bar para a gente beber cerveja Água, suco e refrigerante Faz de surraço Depois eu mostrei, ó Ali é É A surrasqueira Ali é a surrasqueira Onde foi Aqui Fui o meu aniversário Dezessete anos E E Também Vou mais legal, vou mostrar Aqui em cima Eu vou te mostrar uma coisa aqui Aqui em cima Academia Academia Aqui em cima é Bolo de Pilates O país adora Adora a França Aqui em cima Tem bastante Bastante de Pilates Aqui em cima Tem bastante de Cobolo florido E Mostrando E é isso E vou... Eu tenho... Dois Três Vou usar lá Um de perto Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Salão de festa Onde foi o meu aniversário Meu dezessete anos E aqui É É O Playground Da cinese ali, ó E é isso Youtube Vou finalizar no campo Jogando bala Vá Vá Sabe Sabe Vou salvar Sabe Sabe Não sei não Ufa É Tira Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Obregandi E obregandi E obregandi E obregandi Vou mostrar Vá 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 Não foram com o peixeiro. Deu sorte. Tá bom. O José tá saindo. Aqui é o vestiário. O vestiário, aqui é o vestiário. É só se trocar. E... Aqui é o toalete, toalete. Aqui é o toalete, toalete. Banheiro. Isso aqui, ó. Banheiro. Pra se trocar com alguém que veio a futebol. Aqui é o banheiro. Banheiro. Meu pedidinho aqui. Banheiro, 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 banheiro. E lá, futebol. Banheiro. Maravilhoso. Aqui é o vestiário. E é isso. Agora eu vou mostrar no campo. Olha. Nossa, é o campo Para aí Aqui é o campo E já deixa o seu like E é tipo o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no meu canal Gostou desse vídeo, galerinha? Já sabe Tô com a máscara aqui Então foi esse vídeo Quem sabe já gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu like E até o próximo vídeo Até Fui Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau